O que você tá fazendo? Tem ou não tem acento? Tem no... No Clutch não tem não No Clutch você botou no outro Agora bota a Júlia aí Botei Júlia Pra fingir que é duas pessoas diferentes Ah, mas por que o seu livro tá com... Ei, esse é das antigas, que é a primeira edição ainda Ah, então... O amarelo eu já imprimi de novo Então ele comprou antes então? Foi, esse aqui eu acho que ele comprou no lançamento Eu vi no... Eu botei em 2021 Tudo bem É a primeira vez que eu escrevo esse ano Anelou de mentira Tem o... Quero não, obrigado, tô dirigindo Tu dirigindo? Eu aceito Tô brincando Quero, quero Quero não, tô dirigindo Com uma bicicleta Olha só O cara vem de... De bicicleta O cara vem de fusca Aí tá vendo... Não consegue passar na bicicleta Se empurrando em fusca Porque o moto os cara passam, sabia? É? É, porque não tá dirigindo na hora O cara vem de beba Aí tem uma bicicleta E saca pneu Aí passam por onda Sofrendo, né? Meu Deus Obrigado, viu? Nada Tô dirigindo Essa é muito engraçada Isso é aquela que aparece na propaganda, né? Desde 1300 e alguma coisa Boa Eu experimentei aquela devassa Eu não gostei Olha, o Dante sabe quantos anos você fez em 2022? 1397, tá aqui, ó Olha, o Dante 1397 São quantos anos em 2022? Isso 7 para 2022 Tá quantos anos? Ai, cumpri Fazer a conta, né? O que ele tá fazendo? Eu sei, mas... Calma Se nesse daí tem até o patrocínio de Danilo 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 Carlos Eu acho... Não sei se tem o Diego aí, não Acho que não Eu não lembro se Igor foi... Igor gosta de ficar... Sendo uma escena da cultura ali Faltou uma quantia mais Vamos naquela, ó Menino fora de ordem Danilo Carlos Tá fora de ordem Tem um Gilberto aqui depois de um carro Lucas Gonzaga de Medeiros Só os cois conhecidos Acho que eu vi esse menino aqui Perdeu uma moto esses dias, não foi? Ele é bem twitteiro, sabe? Ele perdeu uma moto esses dias Nunca vi Eu vi nos stories do instagram Alguém que eu compartilhando, eu acho que... Olha, ele já fez a conta Qual é? Não, você fez essa conta em 2019 Ele foi... Ele tava no Camarões Aí... O Dacão chegou e no... No negócio tem... Ah, eu fiz ele mangando porque eu errei Tem a, né? Sei lá Tem a, né? Sei lá Tchau Tchau